Olha aí, o sargentinho, extremamente bravo, extremamente territorialista. Olha lá, a doze ali que lá atrás. Esse aqui é um dos meus aquários marinhos. Eu fiz uma experiência, eu coloquei o casal de palhaços aqui. O que é que acontece? Esse sargentinho era menor, ele já tinha vindo de outro aquário, onde tinha esses palhaços. Ele cresceu um pouquinho, estava ficando maior que os palhaços. Então, o que é que eu descobri? Ele é muito territorialista. Perdão, ele é muito brigão. Ele não admite, os peixes não podem nem chegar perto. Olha lá, olha como a doze ali passou voando ali para trás do filtro. Porque ele simplesmente é muito bravo, ele quer todo o aquário para ele. Então, foi uma experiência que eu estou aqui compartilhando com vocês, para que jamais coloque palhaços no aquário. Quando tem um sargentinho, esse aqui cresceu, ficou bem mais forte, ele era bem menor. Ele está maior que os palhaços. Ele é extremamente territorialista. Ele é agressivo contra os peixes, não só os da espécie dele. Eu não sei se ele é agressivo contra os da espécie. Mas olha, olha o comportamento dele. Ele manda no aquário. O aquário é dele. Toda a área é dele. Eu não sei se por isso o chamo de sargentinho. Então, fica aqui a dica. É um peixe maravilhoso. Ele é lindo, gente. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Mas aí você também tem uma dozelinha que é linda. Tem esse outro peixe que eu não lembro qual é a raça dele. Mas aí você fica privado de ver seus peixes, porque ele põe para correr mesmo. Fica aqui a dica. Fica aqui a dica.